Rádio Bandeirantes. Está no ar, Manhã Bandeirantes. Dez horas, cinco minutos, muito bom dia a você. Está começando Manhã Bandeirantes desta quarta-feira, feriado da Consciência Negra, dia 20 de novembro de 2013. O trânsito está uma beleza. Está bem legal o trânsito, movimento muito sossegado. O dia está bonito e, particularmente, para nós, o dia está especialmente bonito. Ontem foi para tirar qualquer um do seu estado normal. Foi um jogaço, foi dramático, mas foi mais legal assim. Foi muito mais legal assim. Até para quem estava acompanhando só como admirador do esporte, sem muito envolvimento, tenho certeza que acabou se envolvendo demais. E nessas horas, nessas horas, o rádio retrata exatamente o que foi aquela partida de ontem entre Portugal e Suécia. E o rádio, narrado com o coração, tem um colorido todo especial. Ouça só. Romarelos Cobre, Romarelos Temporisa, Romarelos Zepar, Grande Circo, Cabeça, Nani, Amotinho, Ronaldo, Isolado. Leva-nos ao Brasil, Ronaldo, leva-nos ao Brasil, Ronaldo. Bate e o gole... É o gole! É o gole! Ele é o único que ultrapassa os limites da lógica. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo, no mata-mata, Ronaldo, Bapó, samba, samba, Ronaldo, ele é Ronaldo, ele é o cara, alô Brasil, última chamada com destino ao país maravilhoso, ao país do futebol, embarque imediato, estão todos convidados, os melhores portugueses, nos quatro cantos do mundo, e todos aqueles que acreditaram na nossa seleção, o Ronaldo, agora, Suécia. Bom, agora, bom, esse aqui é o Nuno Matos, o relator, né, lá é relator, não é narrador de futebol. Relator, no tempo do Arthur Agostinho, o nome aconteceu, o Arthur Agostinho foi uma espécie de fiore de gilhote lá no rádio português, ele já é falecido, era um grande relator, relator, mas não acontecia isso, ele comemorava um gol, lembra a imitação do Zé Vascozano? É, lembro, lembro. Tava 10 a 0 pro adversário, Portugal marcou o gol, mudou o tempo. Mudou, mudou, não tinha Cristiano Ronaldo na época, né, Zé? Não, não, desde os anos 60 com o Otto Glória de treinador, foi a melhor participação de Portugal em Copas, né, terceiro lugar na Inglaterra. É, bom, e o Nuno Matos, o Nuno Matos, é, está conosco agora, Nuno Matos, que é o relator da Andena 1. Nuno Matos, bom dia, você está onde agora, Nuno? Nesta altura eu estou em Frankfurt, estou de escala, porque acabei de vir do Estocolmo, e vou fazer agora aqui a escala, mas vou já seguir para Lisboa, aqui da Alemanha. Nuno, e você já se recuperou da emoção de... Eu não me recuperei ainda, Nuno. Sim, sim, já estou, ainda estou a recuperar das emoções. Para mim, a seleção nacional, como vocês devem imaginar, representa muito, e eu envolvo demasiado nos jogos da seleção nacional. Mas caramba, afinal estamos a falar de um país em baixo astral, que tem no futebol a sua grande paixão nacional, e depois todos nós sabíamos. Ao contrário do que disse o selecionador, o Paulo Vento, para mim, esse campeonato do mundo, e estou incrível para os jogadores, essa meditação assim, esse campeonato do mundo no Brasil não era um campeonato do mundo qualquer. Portugal tem estado nas fases finais das grandes competições desde o Euro 2000, desde a Copa da Europa em 2000, claro que Portugal tinha que estar neste Mundial tão especial para todos nós, não só porque todos falamos a mesma língua, não só porque tínhamos um apoio incondicional de um país maravilhoso, de um país que respira o futebol, como seja o Brasil. Por tudo isso, foi uma grande envolvência neste play-off, e depois o Cristiano Ronaldo fez o resto. Enfim, ele é mágico, ele é galáctico, ele é um monstro, ele foi colossal, e enfim, foram uma série de emoções que levaram realmente a esse momento supremo, e eu também me envolvi, eu também me envolvi, tenho que revelar e tenho que dizer assim, enfim. Caramba, mas Portugal estava ali no fio da navalha, esteve a ganhar 1-0, deixou a Suécia passar para 2-1, e depois o Cristiano Ronaldo fez o resto. Estou-me a recuperar, mas mereceu a pena, valeu a pena, está no Brasil com certeza que também vai valer a pena. Vamos ouvir de novo então, Nuno Matos, o gol de Cristiano Ronaldo, que carimbou o passaporte de Portugal para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Ronaldo sozinho, é passar, é passar Isaac, não vai brincar, ah, golo, 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 O Ronaldo é o Brasil! 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 GOOOOOOOL! É sensacional, é sensacional A emoção foi muito grande Nuno, aqui pra nós também foi muita emoção A Copa do Mundo no Brasil sem Portugal Não teria a mesma graça, não teria a mesma graça E dessa forma foi mais legal ainda Nuno, dessa forma dramática Sem dúvida Sabe uma coisa? É que Portugal Tem bons jogadores, tem qualidade Tem uma boa seleção Mas Portugal gosta de nos fazer sofrer E fica a ideia que Portugal gosta Das coisas difíceis Para depois Poder resolver E foi o que aconteceu, mas mereceu a pena Estou a ver agora os gols do Cristiano Estou a fazer o embarque neste momento para Lisboa E está a passar aqui os gols do Cristiano Ronaldo Enfim, se o meu relato chegou a todo o mundo Os gols do Cristiano Ronaldo Com certeza que chegaram ainda mais Aos quatro cantos do mundo Como eu ontem disse na narração Ele é o cara Ele é o cara E com certeza que o Mundial sem Portugal Para os brasileiros estaria diferente Acredito que vão estar do nosso lado E acredito que também quisessem ter um jogador Da qualidade do Cristiano Ronaldo Nessa Copa do Mundo Que eles estão a crer Vai ser uma Copa muito especial Não só para vocês Mas para todos nós Não tem dúvida Eu sei que o Nuno está correndo Está embarcando de volta para Lisboa Agora Nuno A sua narração Está invadiu aqui as redes sociais Está todo mundo comentando A emoção que o rádio passa O rádio tem isso mesmo O rádio tem isso mesmo E imagino numa situação como essa ainda mais Agora durante a sua narração Você fala que a esperança venceu Que muita gente não acreditava Aí em Portugal Havia isso mesmo Um sentimento de descrença Em relação à classificação de Portugal Nuno? Havia 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 algum receio Sim Parte dos portugueses Acreditavam que essa ação Podia chegar À Copa do Mundo Mas havia Havia alguma apreensão Até porque Portugal Tinha feito uma fase Uma fase de qualificação De Matos Altos e baixos E tinha perdido pontos na Rússia Tinha perdido pontos em Israel E Tinha perdido pontos também no estádio Do 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 Dragão E por isso havia muita apreensão Mas agora Tudo chegou Tudo teve um final feliz Eu peço desculpa É que me estão a dizer Que tenho mesmo que embarcar Um grande abraço para todos Obrigado Nuno Nuno Matos O relator O narrador O narrador da Antena 1 Antena 1 Que é rádio Da RTP Né? A rede pública De comunicação Lá de Portugal Nuno Matos Que gentilmente atendeu A Rádio Bandeirantes Tá Na viagem Né? De volta Tá feliz da vida Tá feliz da vida Levando A vinda de Portugal Se recuperando Se recuperando fisicamente E o Cristiano Ronaldo Tá voando Tá voando Arrebentou Fez três gols E a narração do Nuno Matos Traz a emoção Que é de todos nós Dos portugueses E também dos brasileiros Felizes com A presença de Portugal Na Copa do Mundo Do Brasil Romereus Romereus Tempreza Romereus Grande Círculo Cabeça Nani Ah, Moutinho Ronaldo Isolado Vamos ver Leva-nos ao Brasil Ronaldo Leva-nos ao Brasil Ronaldo Ele é o único Que ultrapassa Os limites Da lógica Ronaldo 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 No mata-bata Ronaldo Batou Samba Samba Ronaldo Ele é Ronaldo Ele é o cara Olá Brasil Última chamada Com destino Ao país maravilhoso Ao país do futebol Embarque imediato Estão todos convidados Os melhores portugueses Nos quatro cantos do mundo E todos aqueles Que acreditaram Na nossa seleção É emocionante É emocionante A colônia portuguesa vibrando Os brasileiros também Felizes Felizes A presença de Portugal Era obrigatória Era obrigatória Se não por outro motivo Pela presença Do Cristiano Ronaldo E eu estou lendo aqui O Zé Paulo Me mostrou aqui A manchete Do Correio da Manhã De hoje Jornal de Portugal Alô Brasil Aquele abraço Então É o clima É o clima Que tomou conta Que tomou conta Desde ontem De toda a nação De Portugal Como um todo Aqui em São Paulo Também tivemos comemoração Na Casa de Portugal Foi uma festa Foi uma festa Teve telão E teve tremoço Olha Foi uma beleza A comemoração da colônia Na Casa de Portugal Que bom Que bom que Portugal Vai estar aqui Conosco Nessa Copa do Mundo Que será histórica Já é histórica A CIDADE NO BRASIL